Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da primeira semana do Advento. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 e de 24 a 27, que diz assim Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática é a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a rocha, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e sua ruína foi completa. Amados irmãos e irmãs, esse texto é muito claro. Jesus está querendo colocar que não adianta nós sermos cristãos de fachada. Cristãos que falam da boca para fora que amam a Deus, que confiam em Deus, mas que na hora H não confiam, não amam, não esperam em Deus. E o evangelho é muito claro em colocar quem ouve minhas palavras e põe em prática é como alguém que constrói sua vida sobre a rocha. Tudo a ver com a primeira leitura. O aliar a fé com a vida, a minha fé com aquilo que eu vivo na minha vida prática de verdade, é isso que me faz ser alguém que construiu minha casa sobre a rocha. Amados irmãos e irmãs, à luz desse evangelho, a gente precisa se questionar muito nesta quinta-feira. Será que eu tenho sido alguém que tenha colocado em prática aquilo que eu falo? Será que eu tenho sido alguém que tenha colocado em prática a fé que eu tanto digo que eu tenho, que eu proclamo pelas quatro paredes? Até você que é padre, que é ministro da palavra, quantas e quantas vezes nós temos todo um discurso muito bonito, mas quando fechamos as portas e as janelas que estamos só nós e o Senhor, nós fazemos tudo o contrário. Que você possa hoje, à luz desse evangelho, meditar melhor. Como andam as suas práticas cristãs? Temos sido fiéis àquilo que nós falamos? Ou será que a minha vida é o contrário daquilo que falo? Reflita sobre isso, à luz desse evangelho. Que Deus te abençoe e aguarde nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!